Muita gente na Arena Palmeira, cuida galera, lotado de gente aqui assistindo o 50 do Cruzeiro, ó, sucesso Estamos aí com o Pepeizão, o melhor elexista de Itapipoca, Pepe, é o sucesso Bota quente, Pepe, é nóis, muita gente na Arena Palmeira, muita gente na Arena Palmeira aqui, ó Cuida galera, é sucesso, é o bairro do Luan aqui, na Arena Palmeira, ó o ombro do gol aí, ó O 64 aí é o ombro do gol, o gol foi lindo o ombro aí, ó, é show papai Muita gente na Arena Palmeira, muita gente na Arena Palmeira, Itapoca, Ceará, Baixo do Cruzeiro, é show papai Estamos juntos misturados aqui, ó, muita gente na Arena Palmeira, cuida Aí chega duro, chega duro, chega duro, xerife aí Isso, isso, não foi nada aí rapaz É show papai, xerife, sucesso, sucesso O reforço do Cariolando tá dando certo Aí Guadual oficial aqui diretamente da Arena Palmeira, muita gente na Arena Palmeira, muita gente Sucesso aqui, ó É no campeataque, professor, é no campeataque, professor, é no campeataque Ele foi lá atrás, ó Ele foi lá atrás, ó Discutindo com o torcedor Ah, um vivo na Arena Palmeira, muita gente, sucesso aqui, ó O reforço do Cariolando deu certo aí, ó, ganha de 1x0 aí, estamos ganhando de 1x0 Cuida galera, show papai Tá dando certo aí o reforço aí, tá dando certo aí o reforço aí, ó Da lua Muita agenda, o cara tá mandando um ir aí, mas tá cansado Olha o galo que trouxe o bolo hoje, mano E o bolo, cara Muita gente da Arena Palmeira, cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado Cinquentão tem torcida, cinquentão tem torcida do Cruzeiro O técnico xerife aí tá botando é moral, outro técnico de sob escalar hoje, ó Cadê o Toim? Cadê o Toim? Cadê o Toim? Não, Toim, der volta Valeu galera Não deixa o cara chutar não, meu filho Muita gente da Arena Palmeira, cuida galera, é show papai Barre Cuda aqui, fazendo mais uma transmissão ao vivo, diretamente da Arena Palmeira O Diba é o homem do gol do 30 segundos, deu 3 assistências Ele tá só analisando quando pegar esse zagueirinho aí, ele tá só analisando Só na dele, quando pegar passa por cima Ele é o homem de passar por cima mesmo Tu tá sendo cinquentão aqui É Não, nós somos cinquentão, mas tu tá analisando quando pegar o zagueiro e passar por cima Vê isso que eu não sei, é Tu é o cara, rapaz Né, o nome que 20 anos atrás foi o melhor jogador da Itapipoca aqui, amador Aí fazia gol, era cuidar do H em todo o time O nome dele é Diba O homem do gol do 30 segundos, cuida Cariolanda aí, ó, sucesso papai Deixa cruzar não, deixa cruzar não Que isso? Não, não Boaço! Valeu, valeu É show papai, tamo junto e misturado aqui, ó Arena Palmeiras, Barrigo do Lá fazendo a transmissão ao vivo aqui, ó Tamo ganhando de 1 a 0 o Confecções Tamo ganhando de 1 a 0 o Hugo Confecções Patrocinando aqui o campeonato aqui Amador de Itapipoca dos 41 Só dá o Confecções, é show papai Vestindo aí o xerife aí, ó É show papai, tamo junto e misturado na Arena Palmeiras aqui com essa galera aí É show papai, cuida Cuida Já o Zé Boleira ali, presidente do Cruzeiro, mas o Pepe aí, ó É show papai, tamo junto e misturado aqui, ó Vem a Palmeiras Vamos ver a toca da Raposo É show, é sucesso, valeu galera Boa tarde a todos aí, ó Tamo ganhando de 1 a 0, 50 a 1 de amarelo Contra a estação É show